É sério? Como jogador, jogador, tô falando de quatro linhas ali, jogador, o Manel Tobeza era completo. Sério? Marcava demais, jogava demais. E aqui é legal porque... Falcão era espetáculo, era mídia. É bom deixar claro o que tá acontecendo aqui nessa conversa, né? Um cara que viveu futsal e um cara que só assistiu, eu jogava a campo. Eu achei, eu achei que ia achar engraçado. Falei, que besta ele falando... O Falcão não, o Falcão sempre foi acima da média, isso aí não se discute. Mas na marcação ele não era, né? É que é o que eu tô falando, o Manel Tobeza era completo, ele era muito completo. Tanto que chegava uma época que o pessoal falava só, o Manel só vai pra direita. Aí o pessoal começou a marcar demais, ele começou a levar pra esquerda e fazer gol de esquerda. Então, ele era um cara completo. Agora, o Falcão é óbvio, né? Dentro de quadra, ele dava espetáculo, né? Ele fazia aquilo que a torcida queria ver, né? A pergunta que não quer calar. Jogador da seleção italiana de futsal, quem foi melhor, Falcão ou Manoel Tobeza? Manoel? Manoel?